O Centro de Convenções de Maceió vai ser o palco do Hackathon Insano 72 horas, que é uma maratona de três dias para a criação de aplicativos para aparelhos móveis. Quem vai explicar como vai funcionar essa maratona de tecnologia é o Marcelo Malta, organizador do evento. É pré-requisito para participar de uma situação como essa, porque falar em tecnologia, novidade, sistema Android, celular, as crianças já estão de olho no assunto. Exatamente, Miguel. A Secretaria da Fazenda, ela resolveu esse ano desenvolver o que a gente chama de jornada de inovação. A jornada de inovação, ela vem justamente por causa dessa realidade que a gente vive hoje. O Gartner disse que 30% dos serviços que hoje a gente tem na internet, eles vão morrer até 2020. Novos serviços terão que surgir. E boa parte dos nossos serviços hoje estão nos celulares, os famosos apps que a gente baixa nas Play Stores e aí passa a utilizar o nosso computador pessoal, mais pessoal que nunca. E a Secretaria da Fazenda tem uma série de serviços hoje que são ofertados para o contribuinte. Ele vai lá no site e ele faz esse acesso, mas não tem nada imóvel. Então, a jornada de inovação, ela veio com esse intuito da gente. No primeiro momento, que foi um momento interno, a gente fomentar ideias do que é que a gente conseguiria sair, porque tem toda a questão do sigilo fiscal, tudo isso a gente tem que olhar com muito cuidado. E, no segundo momento, chamar a sociedade, aí sim, para desenvolver esses aplicativos. É a situação da mobilidade, do mobile, do Stenton. Da nossa realidade. É, pode comprar, você pode pagar, você pode escolher, você pode opinar. Agora, com relação aos impostos, aí tem que ter todos os cuidados. Todos os cuidados. E aí, a gente fazer o processo de identificação correta do contribuinte. Como a entrevista anterior, a gente estava vendo a questão de parcelamentos, aquilo tem que ter muito, é muito detalhado, tem que ter muito cuidado naquilo ali, justamente porque é a questão de você ver a vida da empresa junto ao fisco. E esse novo aplicativo, ou essas novidades, elas têm que vir auditadas já. Sim. Ela não pode ser uma inovação jogada no ar. Tanto que o objetivo do Hackathon é que a gente vai trabalhar quatro áreas dentro do Hackathon. Uma voltada para a nota fiscal de consumidor eletrônica, que é um tema bem recente nosso. Uma voltada para os serviços para o contribuinte. Outra para a nota fiscal cidadã, que é o programa de educação fiscal, estímula a cidadania. E uma voltada para o pessoal do IRH. Foram os quatro temas que surgiram lá. E todos esses, nós estamos preparando justamente para fazer a abertura de nossos dados. Que é uma das ações necessárias para que a gente faça a jornada do governo digital. O primeiro ponto é esse que a gente está hoje, que é os sites, que todos os governos têm. E aí, no segundo passo, você começa a abrir seus dados para que a sociedade passe a trabalhar com esses dados. E até o final lá, que a gente tem os nossos agentes inteligentes nos auxiliando nesse processo. Mas o que a Cefaz está fazendo agora é isso. Nós estamos abrindo nossos dados. E a jornada da inovação com o Hackathon, nesse formato, 72 horas, o pessoal lá no centro de convenções, focado nisso aí, é injustamente para isso. Para que a gente possa dar esse pontapé inicial. E fazer um vendaval, um storm, uma tempestade de ideias. Grande vantagem do resultado do Hackathon é que todo o código que for produzido lá é código aberto. Então, se alguém quiser pegar depois e melhorar do mercado mesmo, pode pegar o código e fazer e seguir dali. A Cefaz quer, com isso, promover a abertura de dados de forma controlada, de forma auditada. Mas, ao mesmo tempo, dar ao cidadão, dar ao mercado, essa possibilidade dele desenvolver essas aplicações, que eles são muito mais rápidos que nós. E tem um lado, assim, bastante peculiar, que seria... Quanto seria você pagar para que especialistas no assunto chegassem junto ao governo do Estado, durante três dias, passar três dias ali pensando nisso? Exatamente. Mas, o serviço para a sociedade que isso vai trazer e a possibilidade de um novo aplicativo, de um startup, de um novo negócio, isso... O fomento, esse, na verdade, é um pontapé inicial. E, dependendo do que a gente possa ver lá, o Estado tem todo o interesse de, de repente, chegar junto a desenvolve e ver o fomento de uma startup, de trazer esse pessoal para junto com a gente. Então, é também uma vitrine para que o desenvolvedor ou aquele estudante de faculdade que tem o conhecimento possa já ir se introduzindo no mercado. É. Situações simples do nosso dia a dia, e eu lembrei de um agora, Super Rata, que não é nem um startup, nem uma novidade, mas foi o jeito brasileiro de fazer negócio com outras pessoas que nem se conhecem, que têm um negócio interessante. A pessoa faz o pagamento, fotografa esse pagamento e envia. Em menos de 30 segundos está feito o negócio. Sim. Através de quê? Do celular, do depósito, online e acabou. E acabou. A tecnologia, o que vem surgindo de novo, é justamente nisso. A gente está quebrando barreiras, quebrando paradigmas. A gente chama de disruptura do processo. E imaginar que há cinco anos, mesmo com o e-comércio, você não teria isso. Nunca, nunca. Você jamais teria. Vem nota fiscal, você imprimiu o pagamento, o reconhecimento da Secretaria da Fazenda com relação a esse pagamento. Isso. Mas tudo tem que ser controlado e dentro dessa responsabilidade de que é novidade, mas é uma novidade responsável, uma novidade auditada. A abertura de dados tem que ser muito bem pensada, para que a gente possa realmente fazer esse processo de abertura, mas com a responsabilidade que a Fazenda tem que ter junto a essas declarações de contribuinte. Nós estamos fazendo uma espécie de convocação às pessoas, mas a gente precisa até dizer, pré-requisito para a participação desse evento. Como o evento vai ter uma duração de 72 horas, o pré-requisito é ser maior de idade, para que a gente não tenha questões menores, acompanhado de pais, geralmente é mais complicado, então é maior de idade. O ter conhecimento no desenvolvimento, tanto da plataforma Android como iOS, porque são voltados para essas duas plataformas. E está disposto a passar as 72 horas lá conosco, no Centro de Convenções. Paga alguma coisa? A inscrição é gratuita, você faz a inscrição gratuitamente, apenas para título de confirmação lá na hora do evento, nós estamos pedindo um quilo de alimento não perecível, até para ajudar nessa distribuição que o governo tem feito. As inscrições vão até o dia 13 de agosto, então é fácil, dia dos pais, é o último dia, e no final da semana seguinte, de 18 a 20, nós estaremos lá no Centro de Convenções, fazendo todo esse hackathon para o desenvolvimento dessas aplicações. Quando a gente pensa, três dias, 72 horas, extenuante, cansativo, qual é a estrutura que eu vou encontrar no local, minha alimentação, como é que vai ser, tenho onde dormir, eu preciso estar em casa, preciso me hospedar, tudo isso, essa logística é importante também, até para despertar mais interesse. Isso, nós procuramos trabalhar com o pessoal que já desenvolve isso, essa questão do insano 72 horas, tem uma empresa local que já faz isso, que é o pessoal da IF Marketing, eles estão ajudando a gente justamente nessa logística, e tudo vai ser no Centro de Convenções, alimentação no Centro de Convenções, vai ter o local lá para dormida, vai ter o local, o pessoal vai fazer o que eles chamam de maratonas durante a noite, para poder manter você naquele pique. Então, não é simplesmente levar o seu computador e ir lá até dormir, vai ter todo um processo psicológico de manter aquele momento, aquele processo de querer chegar ao final com a sua aplicação. Vai ter o momento de descanso, obviamente. Também tem o momento, tem as previsões de pausas, mas lembrando que como as equipes elas têm que ser de no mínimo dois, no máximo cinco, a gente vai revezar dentro da própria equipe, para que aquele processo, existirão palestras durante o evento, falando justamente sobre a parte dos apps, da formação das empresas, como é que eles podem desenvolver isso, falando da questão mais técnica de testes automáticos, como produzir aplicações melhores, tudo isso está dentro da programação. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá no site da Cefaz, www.cefaz.al.gov.br, e de lá ele vai ser direcionado para a página que tem o edital, tem os vídeos da primeira etapa, do pessoal convocando para fazer parte do Hackathon, das trilhas que a gente falou aqui, então está tudo lá, é só chegar, fazer a inscrição e vamos que vamos. Gente, pessoas que estão acostumadas no sistema de trabalho como esse, de criação, o pessoal de agência de publicidade tem muito disso, o pessoal que lida com o software, é comum, vira à noite, e já tem equipes já formadas, empresas eu acho que vai ter duas, três equipes. Não há restrição em relação a ser estudante ou empresa, a única restrição que eu te falei é ser maior de idade por causa do formato, mas podem vir profissionais também, o que nós queremos é que no final tenhamos um produto que possamos apresentar à sociedade, e como eu te falei, abrindo esse código... E claro, os signatários, os criadores terão todos os créditos. Sim, 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 o edital já prevê isso, que você tem o crédito do criador, mas a cefaz também é dona de uma cópia, e essa cópia da cefaz está aberta. E ela é liberada até em prol da sociedade. Exatamente. Olha, conversamos com o Marcelo Malta, organizador do Hackathon, insano 72 horas. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado. O Paulo Especial fica por aqui, voltamos amanhã, às 11h30 da manhã, com reprisa às 4h e meia da tarde. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri